E aí galera, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Vocês podem ver que eu já troquei o nome do canal, agora não é mais Mister. É esse aí que vocês estão vendo na tela agora. Incrivelmente esse foi o melhor nome que eu consegui pensar. Mas é assim, a vida que segue. Agora pelo menos vai ficar mais fácil pra vocês acharem o meu canal quando for pesquisar no YouTube. Então logo logo quando a Epic liberar aqui pra poder fazer os pedidos de código de apoiador novamente, eu vou estar trazendo um aqui pra vocês, cara. Eu vejo que tem algumas pessoas que pedem, querem apoiar, então eu vou estar trazendo pra vocês. E é bom que você dá aquela forcinha aqui pro Mano Leandrin, e é isso. Então no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título, é dicas, mano. Dicas aqui de como aumentar o seu FPS. Dicas tanto dentro do game, configurações aqui, quanto do lado de fora. No caso, no PC mesmo, tá ligado? Configurações do PC. E é isso, mas não se esqueça, se você gostar do vídeo, cara. Se esse vídeo ajudar em alguma coisa, deixa aquele like e se inscreva no canal se você não for inscrito, cara. Se você for um visitante aqui no canal, vai estar dando aquela força. O canal aqui é de dicas, e eu também tô afim de trazer alguns vídeos de gameplays aqui. Jogando com inscritos, respondendo inscritos. Então, cara, se você é novo aqui e quer fazer essa interação com a gente, deixa aquele like e se inscreva aí no canal, vai estar me dando aquela força. E é isso, bora pras dicas. Mano, uma vantagem que quem joga no PC tem contra a galera do console, é a questão de gráficos, cara. No console não é possível você mudar os gráficos, então a galera joga geralmente com ele todo no máximo, estralando, e com FPS baixíssimo, cara. É claro que meu PC é mais fraco do que o de um PS4, vocês podem ver ali em cima, que não chega nem a 60 FPS, com tudo no ultra. Mas a galera do PS geralmente, ou do Xbox, joga desse jeito, pô, sombra pra todo lado. E, cara, se você joga assim no PC e tá afim de querer competir, mano, você já começou errado, cara. Tá errado isso daí. Porque, se tem uma coisa que quem compete sabe muito bem, é que você não pode ter muito efeito na tela. E quanto mais FPS, melhor. Então, cara, se você usa o gráfico todo no ultra, essas coisas assim, mano, reduz isso, deixa tudo aqui no low. É a primeira dica aqui. Cara, porque fica bem mais clean, fica sem efeito, não fica aquela sombra atrapalhando, o jogo fica mais claro, tá ligado? Então você consegue ver os inimigos melhor, além de o FPS ficar bem melhor. Então, cara, se você usa o gráfico todo no talo ali, todo no mais alto possível, mano, tá errado. Deixe isso aí tudo no mínimo, porque se você é um competidor, cara, você tá totalmente errado. Então essa é a primeira dica. Obviamente, todo mundo já conhece, é a dica mais óbvia. Mas já é uma dica pra galera que não é muito chegado nessas configurações. A outra dica, bem importante aqui, por sinal, é desligar o VSync. Ele não aumenta FPS, mas diminui o input lag e não trava seu FPS a 60. Mas mesmo se você tiver um monitor acima de 60 Hz, cara, tira o VSync, porque ele dá input lag e isso só te atrapalha. Input lag, pra quem não sabe, é tipo delay no mouse, teclado, essas coisas assim. Ah, por sinal, uma coisa que eu vejo que muito pro usa, que é a distância de visão no épico, tá ligado? Véi, eu não sinto grandes mudanças. Até hoje eu não sei o que que isso interfere. Cara, eu não notei tanta diferença, nunca me, sei lá, mano, me atrapalhou ter isso aqui tudo no mínimo. Então eu recomendo deixar tudo no mínimo mesmo, porque, pô, mais FPS, mais vantagem. É isso. É a questão do DirectX 11. Pelo que eu vi, a galera que tem uma placa de vídeo mais forte, com o DirectX 12, você fica com um FPS bem melhor, mais estável. Só que, cara, se você não tem uma placa de vídeo muito boa, eu recomendo deixar isso daqui no 11 mesmo, porque vai ficar crashando direto e não vai mudar nada, cara. Vai por mim, não muda nada. Eu não senti essa diferença. E olha que a minha placa de vídeo nem é tão ruim, cara. É uma 1050 Ti. É, claro, é uma placa de entrada hoje em dia, mas, cara, não vale a pena deixar isso daqui no 12, porque, do nada, seu jogo vai crashar, vai te atrapalhar na partida e você vai ficar tiltado, vai começar a jogar mal. E aí é uma bola de neve que te leva pra vala, tá ligado? É, renderização multithread. No caso, ele vai usar mais núcleos do processador, então deixe isso ligado se você tem um processador multithread. Até mesmo 1 e 3 hoje em dia, se você deixar essa opção aqui ligada, vai te dar já uma melhora legal na FPS, mais estável. E é isso. Mano, outra dica muito importante que já tem no canal, por sinal, é o meu vídeo mais famoso aqui do canal, que muita gente conheceu o canal por causa disso, é o vídeo da tela esticada, caras. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá, porque eu vou estar botando aqui no card, aqui no izinho aqui em cima na direita, pra vocês irem lá quem ainda não viu. Mas eu ensino como colocar a tela esticada passo a passo certinho. Sim, cara, a tela esticada ajuda bastante. Nesse momento eu tô com a tela em Full HD normal ali, tá ligado? Porque, pra trazer um vídeo bonitinho aqui pra vocês, dá até um aumento considerável, dependendo do PC, a tela esticada. Então, mano, confia, porque a tela esticada ajuda bastante, vai aumentar seu FPS sim. Principalmente se seu PC não é tão bom assim, se seu PC é mediano pra baixo, a tela esticada vai te ajudar bastante. Pode aumentar uma quantidade legal de FPS, que vai te ajudar, vai quebrar um galho. E outra coisa aqui nos gráficos, que eu vi algumas pessoas comentando, principalmente aqui o meu parceiro, pro Kaká, vai tá aqui também no izinho, o vídeo dele que ele fez também, sobre como aumentar o FPS. Tem algumas informações a mais lá, pra quem quiser saber. Mas, algumas pessoas dizem que, se você deixa a textura no épico, se você tem uma placa de vídeo boa, bem boa mesmo, vai quebrar o galho do seu processador, cara. Porque ele vai começar a renderizar, com a placa de vídeo também, o jogo. Não vai ficar só no processador. Porque quem não sabe, o jogo usa muito mais o processador, do que a placa de vídeo. Então, pra algumas pessoas, se tem uma placa de vídeo boa, com a textura no épico, pode acabar dando mais estabilidade, cara. Porque a placa de vídeo vai tá ajudando na renderização do jogo. Mas, porém, tem um lado disso, que se você grava alguma coisa, streama, todo mundo sabe que, geralmente, quando você vai streamar ou gravar alguma coisa, você, geralmente, usa a placa de vídeo, pra fazer a gravação, cara. Então, véi, se você usa uma placa de vídeo, pra fazer a gravação das suas stream, essas coisas assim, eu recomendo deixar aqui tudo no low mesmo, porque não vai puxar tanto a sua placa de vídeo e não vai te atrapalhar na sua stream ou no seu vídeo, cara. Mano, essas daqui foram as dicas dentro do game. Agora eu vou passar pras dicas aqui no PC mesmo, configurações do PC. Manos, aqui agora no PC, a primeira configuração que eu quero mostrar aqui pra vocês é pra quem tem a placa de vídeo da NVIDIA. Pra quem tem AMD, eu não sei como é que se faz isso. E essa daqui vai ser pra quem tem da NVIDIA, então é isso. Mesmo papo, clica com o botão direito na tela, ela vem em painel de controle da NVIDIA. Quando tiver aqui, você vem aqui em gerenciar as configurações em 3D. Você clica e vem aqui em configuração do programa. O meu já tá aqui selecionado Fortnite, mas se não tiver, você clica aqui em cima nesse negocinho aqui. Aí você procura se tiver aqui em algum lugar. Se não tiver, você vem aqui em acrescentar. Pode ser que ele esteja aqui, que nem o meu. O meu tava aqui nesse lugar. E se ele não tiver aqui em acrescentar, você pode vir aqui em procurar e ir na pasta do Fortnite lá da Epic Games e tals. E é isso. Aqui não tem muita coisa pra fazer. Pra quem não sabe, desse jeito aqui você pode configurar as configurações em 3D, tá ligado? Gerenciar, como tá escrito aqui em cima. Mas uma coisa que eu quero que você venha aqui fazer aqui, principalmente, é no modo de gerenciamento de energia, cara. Geralmente, por padrão, vai vir aqui como energia ótima, configuração global, energia ótima. Você vem, clica, e bota preferência por desempenho máximo. Porque, desse jeito, o seu computador não vai poupar energia pra processar o jogo, cara. Pra renderizar o jogo, essas coisas. Então, deixa isso daqui como desempenho máximo. Você também pode vir aqui em filtragem de textura e colocar aqui em alto desempenho também, cara. Essas duas configurações aqui que eu ensinei aqui vai te ajudar também. Vai dar uma melhorada aí no seu Fortnite. Aí você clica em aplicar, vai dar uma travadinha. Aí pronto. Tudo setado aqui, certinho. qualidade de alto desempenho e preferência por desempenho máximo aqui na gerenciamento de energia. Então, galera, mais uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar na hora que eu tava gravando. Eu percebi agora na edição do vídeo é que tem uma coisa que eu não mostrei, que eu esqueci de mostrar, na verdade, que também é no painel de controle da Nvidia. Você vem aqui em ajustar as configurações de imagem com a visualização e clica nessa terceira bolinha aqui. A sua, de padrão, a de todo mundo, vem em qualidade. Taca aqui em desempenho, cara. E aplica. que isso aqui também vai dar uma boa ajuda. E outra dica aqui também, vou aproveitar aqui pra soltar, que eu esqueci de soltar na hora também, é que se você vai jogar o Fortnite, não deixa nenhum aplicativo aberto de fundo. No máximo, deixa ali o seu Discord pra conversar com seus amigos. Se você gosta de jogar escutando música, Spotify, essas coisas assim, desabilite também a aceleração de hardware no Spotify também. Procure aí como é que faz essas coisas. mas a minha recomendação é não jogar com nenhum aplicativo aberto de fundo, cara. No máximo, deixa o Fortnite aberto e deixa o Discord pra você conversar com o seu trio, alguma coisa do tipo. Porque com outros aplicativos abertos de fundo, a chance de o seu PC travar, ficar dando aquelas quedas de FPS, ficar lagando em geral, tá ligado? É bem maior, cara. Então, se você vai tirar o dia pra treinar, vai jogar a sério o mesmo jogo, não deixa o Google nem nada do tipo aberto de fundo, porque isso vai acabar te atrapalhando, caras. E é isso, bora continuar no vídeo. Então galera, eu voltei aqui pra dentro do jogo pra mostrar pra vocês a diferença que essa configuração faz. Vocês podem ver que eu até voltei com a tela esticada aqui pra mostrar totalmente a diferença. Então se você não viu o vídeo da tela esticada, vai lá que ele é bem importante aqui pra esse vídeo também. A resolução da tela esticada não aparece aqui em cima, mas eu tô usando a resolução de 1440x900, que é a resolução que mais me ajuda, que mais faz diferença aqui no meu PC. Mas vocês podem ver ali em cima na direita, nos FPS, eu vou botar de lado a lado ali a diferença que fez, como tava antes e como tá agora. Eu vou botar até como tava no gráfico no low já, antes de eu botar a tela esticada pra vocês verem que dá até uma diferença assim. Que agora tá com FPS mais estável, mano, tá? 144. E, se eu liberar aqui o FPS, deixar ele em ilimitado, vocês podem ver que chega até 200, cara. Chega a bater 198 ali em cima. Cara, dá assim uma melhora legal. Como eu disse, mano, é coisa de 30, 50 FPS, mas nada acima disso, cara. É o máximo que dá pra fazer. E, cara, isso já dá uma baita de uma ajuda, principalmente se você tem um PC fraco e precisa de um pouco mais de FPS pra conseguir jogar o jogo. E é isso, cara. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Se te ajudou, mano, deixa o like aí, se inscreva aí no canal, vai estar me dando aquela força. E isso, até o próximo vídeo e valeu! E aí